Olá meus queridos, vou cantar mais um trabalho de minha autoria Nosso Mundo Atualmente Nosso Mundo Atualmente Tá um mais com lambação Pai assediando filha, irmã, pai querando irmão Acho que Deus está triste com tanta depravação Pelo meu ponto de vista o mundo dá um terror O desonesto é querido, o honesto é sem valor E o ladrão tem mais direito do que o trabalhador Se vê ordens absurdas no conselho tutelar Um jovem com 15 anos não pode mais trabalhar Mas pode fumar maconha, beber cachaça e roubar Só se vê coisa vulgar, do mais fraco ao chanceler É mulher virando homem, homem virando mulher O nosso mundo se encontra do jeito que o diabo quer Menina com 12 anos já tem toda liberdade A mãe totalmente omissa, um pai sem autoridade Faz com que ela se exiba com tanta imoralidade A bolsa com 15 anos pra roça não pode ir Mas pode beber cerveja, dançar funk e se exibir Namorar com vagabundo e até se prostituir A juventude confusa só com o que é ruim se atrai Criança sensualiza no tiktok no quai E ainda briga com a mãe, zomba da cara do pai Se vê sair das pessoas os mais tenebrosos planos A ambição tomou conta dos corações desumanos E a juventude atolada na lama dos desenganos